Olá, hoje vamos falar do 3 em 1 wireless controller, é um controle bluetooth com muitas vantagens que fazem dele um dos melhores do mercado para jogar o seu game favorito no smartphone, computador ou smart tv, você pode jogar de qualquer lugar a qualquer hora com esse novo controle, com sua ótima versatilidade, obtém a vantagem e conforto na sua jogatina, o controle possui gatilhos com pressão, alavancas analógicas com alta precisão e qualidade, gripe de borracha para seu conforto e layout de botões para você poder jogar a qualquer hora e qualquer game, seu clipe para celular suporta até 5.5 polegadas de tela, o que torna compatível com a maioria dos celulares e smartphones do mercado. Para parear, o controle via bluetooth no seu celular é muito simples, basta segurar o botão home do controle com a tecla android, no computador você pode conectar tanto via bluetooth ou utilizar o adaptador wifi USB, é só segurar o botão home mais o botão select para que o controle pareie com o seu computador via bluetooth ou com o adaptador wifi USB que acompanha o controle. O que você está esperando para se divertir? Obrigado e até a próxima! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!